O capítulo 2 de Neemias Olá amigos, continuamos o nosso estudo no livro de Neemias. O capítulo 2 de Neemias mostra que ele conseguiu a oportunidade pela qual estava orando no capítulo anterior. O verso 1 menciona que ele, como copeiro do rei, nunca antes esteve triste diante do rei, mas desta vez não conseguiu esconder a sua tristeza pela situação que lhe havia sido relatada. O que aconteceu então? O rei percebeu que havia algo estranho e perguntou Neemias, por que está triste o teu rosto? Na cultura persa, era muito desrespeitoso ficar triste diante do rei e poderia até mesmo ser punido com a morte. Apesar de ficar um pouco abalado com a pergunta, Neemias foi sincero e falou ao rei da tristeza que sentiu quando soube da condição da cidade na qual se encontrava os sepulcros de seus antepassados, os quais eram como memoriais da história e a honra do povo de Deus. Ante a resposta, o rei perguntou logo depois, O que você me pede agora? Com essa reação, o monarca mostrou que se sentia impelido a fazer algo pelo seu servo fiel. Neste momento, percebendo a oportunidade que tinha diante de si, Neemias não poderia deixar de pedir a orientação do Senhor para saber o que deveria falar. A Bíblia não entra em detalhes, mas percebe-se que a sua oração foi silenciosa e durou poucos segundos. A resposta ao rei veio logo depois, como está nos versos 5 a 8. Peço-te que me envies a ajudar para que eu a reedifique. Além disso, ele também pediu documentos de autorização e materiais para construção. O que aconteceu em seguida, amigos, foi impressionante. Neemias conseguiu autorização, além de recursos e tropas, e foi até Jerusalém para restaurar a cidade e a honra do povo de Deus. O Deus do céu, para quem orou, ouviu a sua prece e atendeu o seu pedido. É certo que tudo aconteceu porque o rei foi bondoso com ele. Os versos 8 a 18 deixam claro, porém, que tudo foi uma providência da boa mão de Deus. Embora o rei tenha dado suporte para Neemias, ele entendia que o monarca era apenas um instrumento humano nas mãos do Todo-Poderoso Senhor. Quando chegou em Jerusalém, Neemias logo percebeu que seu trabalho não seria fácil. Enquanto atravessava a cidade à noite, o relato diz que ele contemplou duas vezes os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ao se reunir com os líderes do povo, declarou com confiança que Deus estava lhes dando a oportunidade de mudar a sua história mais uma vez. A sua fé influenciou os demais e ele conseguiu o apoio para começar a obra. Do capítulo 1 ao 2, vimos como Neemias saiu de um cativo imponente a um líder poderoso. Ele chegou longe. Quando jejuou, orou e confiou que o Senhor ouviria, a boa mão de Deus repousou sobre ele. Diante dos desafios que temos para enfrentar, precisamos da mesma confiança que Neemias demonstrou em Deus. quando colocamos nas mãos de Deus tudo aquilo que nos preocupa, Ele pode nos usar de acordo com o seu poder e de acordo com a sua vontade. Com esse pensamento encorajador, eu desejo a você um ótimo dia.